Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai continuar vendo o livro Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quinta-feira depois das cinzas, o jejum. Pratica-se o jejum por três motivos. Primeiro, reprimir as concupiscências da carne, os jejuns na necessidade, porque o jejum conserva a castidade. Segundo São Jerônimo, sem séries e baco, Vênus esfria, ou seja, pela abstinência da comida e da bebida, a luxúria se amortece. Segundo, para mais livremente elevarmos a alma na contemplação das sublimes verdades. Segundo a escritura, depois de Daniel ter jejuado três semanas, recebeu de Deus a revelação. Terceiro, para satisfazer pelos nossos pecados. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração em jejum e em lágrimas e em gemidos. Segundo Santo Agostinho, o jejum purifica a alma, eleva os sentidos, sujeita a carne ao espírito. Faz-nos contrito e humilhado o coração. Dissipa o nevoeiro da concupiscência. Concupiscência é um desejo ordenado, que pode ser pela carne, não só o aspecto sexual, mas também de você comer demais, de você beber demais. Como pode ser também, concupiscência por bens materiais. Você ser avarento, você ser ganancioso. Extingue os odores da sensualidade, acende a verdadeira luz da castidade. O jejum é objeto de preceito, é útil para diminuir e coibir as nossas culpas, elevar a nossa mente para as coisas espirituais. Por razão natural, cada um está obrigado a jejuar tanto quanto lhe for necessário para alcançar tal fim. Então, o jejum, obviamente, ele é uma penitência e ele pode, deve ser usado por nós, para que a gente possa ser absolvido de nossos pecados e diminuir a nossa culpa por conta dos nossos pecados. Então, todo mundo é obrigado a fazer penitência por esse motivo, para a sua própria conversão pessoal e para a conversão das demais pessoas também. Então, a gente faz tanto por nós, quanto por todos os pecadores, nós incluso, obviamente. O jejum, em geral, constitui um preceito da lei natural, mas a determinação do tempo e do modo de jejuar, conforme a conveniência e utilidade do povo cristão, constitui um preceito de direito positivo, instituído pelos superiores etnesiásticos. Tal é o jejum da igreja, diferente do jejum natural. Então, no jejum natural, você faz o que você quiser e você vai fazer da forma que lhe for melhor, que você achar melhor. Mas o jejum que a igreja manda fazer, ele é um direito positivo, ou seja, a igreja manda, ela te obriga a fazer, ela pode fazer isso, ela tem esse direito de fazer isso. E ela institui, você vai jejuar desse modo e por tanto tempo. Entendeu? Vai jejuar, por exemplo, a igreja nos obriga a jejuar toda quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. São os únicos dois dias do ano que a igreja nos obriga a jejuar. Então, nesses dois dias, a gente tem que jejuar. E o jejum é ou come só pão nas três refeições, ou não come mais nada durante o dia, mas é um pão só, um pão no café da manhã, um pão no almoço, um pão na janta. Ou você faz o jejum mais leve, que é você só fazer uma refeição completa, que te satisfaça, que mate a sua fome, né, em um dos três períodos. Então, pode ser ou no café da manhã, ou no almoço, ou na janta. Todo mundo faz no almoço, que aí fica melhor para aguentar o restante da fome durante o dia. E, nas outras duas refeições, o café da manhã e a janta, você vai comer menos do que você come no café da manhã e bem menos do que você come na janta. Para juntar café da manhã e janta, não dá uma segunda refeição sua. Então, só uma refeição completa durante o dia. Os tempos de jejum são convenientemente determinados pela igreja. O jejum é ordenado por dois motivos. Diminuir a culpa e elevar a mente às coisas espirituais. Por isso, os jejuns foram ordenados especialmente nos tempos em que os fiéis devem se purificar dos pecados e elevar a mente a Deus pela devoção. Isso se dá antes da somenidade pascal, em que as culpas são dissolvidas pelo batismo, celebrado somenemente na Virgínia da Páscoa, em memória da sepultura do Senhor. Pois, pelo batismo, somos sepultados com Cristo para morrer ao pecado. E também na festa pascal, devemos, sobretudo, pela devoção, elevar a mente à glória da eternidade, a que Cristo deu o começo pela sua ressurreição. Por isso, imediatamente, antes da somenidade pascal, a Igreja nos manda a jejuar. E, pela mesma razão, nas vigílias das principais festividades, quando devemos nos preparar devotamente para celebrar as festas que se vão celebrar. Aqui, hoje em dia, que na época de São Tomás era assim, mas hoje em dia, o jejum só é obrigatório mesmo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santo. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham entendido o conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. E até a próxima!